E aqui está, uma receita low carb, super fácil e rápida de fazer, onde só vão precisar de meia dúzia de ingredientes. Aquece uma frigideira com um fio de azeite, junte 3 alhos picados e umas folhinhas de manjericão picado. Deixe fritar até o alho ficar douradinho. Junte 300 gramas de cogumelos laminados e deixe cozinhar até ficarem macios. Depois adicione 200 gramas de folhas de espinafres e tempere com sal e pimenta. Vou envolver e por cima vou abrir 4 ovos. Tempero-os com sal e vou deixar cozinhar tapado. Qualquer coisa é entre os 5 e os 10 minutos para os ovos ficarem prontos. Para terminar, podem salpicar com vinagre balsâmico, pimenta e umas sementes de sésame tostadas. Fiquem bem, e bom apetite. Tchau! Tchau!